Oi pessoal, estamos ao vivo. Tudo certo? Quando vocês forem entrando, vão me falando se o áudio tá ok, se a luz tá ok, se tá tudo certo. Ah, o pessoal tá começando a chegar, que bom! Pessoal, essa é a segunda da série de lives que a gente tá fazendo aqui no perfil da memória. E hoje a gente vai falar sobre gestão de acervos na era digital. Será que quem acompanha a gente há algum tempo já sabe que esse foi o tema do Preserva-me do ano passado, quando a gente reuniu os maiores especialistas do Brasil e do mundo para trocar essas experiências. Mas hoje a ideia é focar especificamente na tecnologia por trás da gestão desses acervos. E quem vai estar comigo aqui hoje é o mestre em Design e Tecnologia, o Pedro Herzog. A gente vai esperar só as pessoas terminarem de entrar, todo mundo entrando. Gente, eu quero pedir para vocês hoje participarem bastante, enviarem perguntas. A ideia é realmente a gente se conhecer, ficar junto nesse tempo que a gente tá mais online, ficar junto para aprender, trocar experiências e histórias. Agora, só esperar ele estar entrando. Oi, Pedro. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Ah, que bom. Pedro, essa é a segunda live que a gente tá fazendo dessa série. A gente tá super animado. Espero que o pessoal participe bastante hoje. Pedro, para começar, fala um pouquinho da sua formação, com o que você trabalha, mas, principalmente, quem é esse tal de tiro. Tá certo. Bom, primeiro, agradecer o convite do Memória da Eletricidade para estar aqui batendo esse papo, porque esse assunto de acervo, a gente adora. Então, um privilégio poder estar batendo esse papo com vocês e online. Bom, vou falar rapidamente, então, me apresentar. Olá, eu sou Pedro Herzog, a minha formação é em design, programação visual e projeto de produto pela Escola Superior de Desenho Industrial, que é vinculada à UERJ. Em 1999, mais ou menos, eu me formei e iniciei o escritório com o meu sócio, o Sérgio, que também é formado lá na ESD. Então, de 1999 para cá, estamos aí no nosso escritório, Plano B, com mais de 20 anos, muita história, já que o assunto é memória. Então, temos aí esse 20 anos já de escritório. E eu acho que posso dizer que nos últimos 10 anos, a gente veio se especializando nessa questão dos acervos. Nós começamos a desenvolver essa plataforma, que é o Shiro. A gente já tinha desenvolvido outras plataformas antes, já tinha também trabalhado com outras plataformas existentes, mas há mais ou menos uns 10 anos atrás, a gente sentiu necessidade de construir a nossa plataforma. E o nosso primeiro projeto foi o Museu da Pessoa, que é um museu virtual, acho que é museudapessoa.net, o endereço. Depois, quem quiser conferir lá. Essa plataforma, enfim, já tem uns 10 anos, mas foi um projeto bastante interessante e desafiador, porque já era, naquela época, um acervo muito vivo, no sentido de colaborativo. Então, é um acervo de histórias de vida e aí as pessoas podiam colaborar mandando as suas próprias histórias. Então, isso era realmente um desafio, como incorporar essas histórias no acervo, quase que ao vivo, vamos dizer assim. E a gente conseguiu fazer isso já na primeira versão do Shiro, mas o Shiro, como todo software, é um desenvolvimento constante, acompanhando também o desenvolvimento da própria internet. Então, agora a gente já está numa versão 3.2, se não me engano, a gente está sempre atualizando. Mas nesses 10 anos, eu acho que eu posso falar de alguns projetos que foram bem importantes. Além desse do Museu da Pessoa, a gente fez um projeto que é o Brasiliana Iconográfica, que, na verdade, integrava quatro grandes acervos. Era o acervo da Biblioteca Nacional, da Pinacoteca de São Paulo, do Instituto Moreira Salles e do Itaú Cultural. Então, quatro acervos bem grandes, um desafio também. E eles apostaram no Shiro e o Shiro conseguiu dar conta, vamos dizer assim. Então, foi muito importante esse projeto, porque deu também visibilidade para o Shiro. E aí, depois disso, outros projetos de acervo em outras... Por exemplo, o Portal da Crônica Brasileira, que é um acervo de crônicas. Então, é um outro universo, um universo de texto. Agora, recentemente, a gente publicou o Discografia Brasileira, que é um acervo de áudios, de fonogramas de discos de 78 rotações e tal. 40 mil fonogramas, uma coisa assim. E aí, fizemos também com o Shiro. Então, lá você pode fazer busca por gênero, por compositor, por intérprete. Enfim, é um site bastante rico, uma base de dados bem rica. E, então, além desses projetos, a gente desenvolve também projetos com parcerias na área acadêmica, seja universidades, escolas, e também dentro desse contexto da memória corporativa, dentro de empresas, que acho que cada vez mais estão entendendo a importância, o valor da própria história e investindo bastante em centros de documentação, centros de memória. Então, a gente fez com a Ambev, fez, enfim, com o BNDES, agora com o próprio Memória da Eletricidade, estamos desenvolvendo esse projeto. Então, é um campo aí que eu estou vendo, assim, muito rico e muito interessante trabalhar, porque cada acervo é um acervo diferente, então nunca é igual, né? Os projetos são muito dinâmicos. É, resumidamente, vocês são o cara da ordenação desses acervos, dessas enormes quantidades de dados e de trabalhar também na visualização desses dados. Obrigada. Congelou o seu vídeo aí, eu não sei se está congelado o meu também. Não, o céu agora tinha congelado, agora voltou. Não sei, não pediu de quem que teve problema, mas voltamos. Bem, para começar, Pedro, está tudo certo? Você está me ouvindo? Pessoal, está tudo bem por aí? Não, eu não estou te ouvindo muito bem. Acho que a internet ficou congestionada de tantas pessoas que estão aqui. Ah, que felicidade! Grande problema para serem resolvidos. Mas eu espero que só de casa deem um feedback para a gente. Está tudo ouvindo? Está todo mundo ouvindo bem? Não estou te ouvindo. A imagem está congelada? Está tudo bem? Ah, acho que está voltando. Eu vou tentar sair e entrar de novo, pode ser? Não, não, Pedro, fica aí. Não vai para um lugar nenhum, pelo amor de Deus. Está bom. Acho que está tudo bem. As pessoas estão respondendo aqui, está tudo bem. Acho que para começar, a pergunta que eu selecionei aqui é que quando a gente pensa em preservação, em gestão de acervos, a gente se preocupa muito com esses acervos, digitalização desses acervos, sejam eles iconográficos, sonoros, museológicos e filmográficos, mas a gente pensa muito pouco como é que a gente vai fazer a gestão, a visualização desse material. Porque de nada adianta a gente ter esses acervos, eles estarem digitalizados, mas a gente não conseguir acessar eles, essa informação se torna inacessível. Eu queria de você saber quais são as possibilidades que a tecnologia já nos oferece e como é que foi essa evolução? O que a gente tinha antes e o que a gente tem agora? Tá. Bom, eu vi um pouco truncado, mas eu acho que eu peguei mais ou menos a ideia. Bom, na verdade, o Shiro já nasceu no contexto da web 3.0, que é a tal da web semântica. Então, ele é uma plataforma que já nasce pensando na questão da difusão das informações, que é justamente o objetivo final dos acervos. Quer dizer, como você falou, não adianta só digitalizar, você tem que fazer a difusão dessa informação. Como que as pessoas vão conseguir pesquisar o seu acervo, etc, etc. Então, o Shiro, como eu disse, já nasce nesse contexto, onde os metadados desempenham aí um papel, talvez, principal, no sentido de recomendar para o mecanismo de busca, etc, etc. Enfim, estou tentando responder a sua pergunta. Eu acho que, assim, a digitalização é a primeira etapa. E aí, depois, você tem que indexar esse acervo para poder oferecer isso para o teu público. O Shiro, ele vai ajudar você na questão da integração desse processo. Então, as pessoas que estão trabalhando lá na primeira etapa de cadastro, de botar o título, botar as tags e tal, não sei o quê, já vão estar visualizando o resultado do seu trabalho. Isso acho que é uma das características do Shiro. Tentar criar um fluxo de informação para que as pessoas que estão cadastrando consigam visualizar o seu trabalho. Isso vai possibilitar que a gente possa criar visualizações interessantes. Então, quando a gente pensa na indexação, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com isso. Vamos fazer um mapa, por exemplo. Se eu tenho um acervo de selos e eu quero mostrar esses selos num grande mapa-mundo, onde eu consigo ver, então, onde eu tenho os meus selos, onde eu tenho uma concentração maior e tal. Então, a forma como você vai indexar vai definir o que você vai conseguir fazer em termos de visualização. Então, no caso de um mapa, obviamente, você tem que lembrar de cadastrar as coordenadas, então, para poder posicionar isso no mapa. Mas pode ser uma linha do tempo, pode ser uma nuvem de tags. Esses infográficos que estão agora aparecendo e que são super interessantes para você, inclusive, clicar e interagir, eles dependem de uma indexação consistente e bem feita. Então, o Shiro procura oferecer esse ambiente para que as pessoas que trabalham efetivamente com acervo possam enxergar o resultado do próprio trabalho. Eu acho que ele... Eu não sei se você está me escutando agora, eu espero que sim. Eu acho que quem trabalha com acervos está muito acostumado a visualizações muito duras, muito pouco criativas, interativas. Então, tem um movimento agora que não é extremamente recente, mas que ele tem de um passado recente, de que esses acervos ganham interatividade e eles ganham essa possibilidade de você brincar com eles. É mais do que uma ferramenta de pesquisa, também é um curioso, ele é mais do que uma ferramenta para pesquisador, que eu quero dizer. Os curiosos também podem entrar ali, se divertir e aprender. Acho que é um pouco do que a tecnologia tem disponibilizado para a gente. Estou certa? Eu não estou te ouvindo muito bem. Mas eu acho que a gente... Será que você consegue... Você não tem isso escrito, não, né? Deixa eu ver aqui se eu... Mas você não está me ouvindo baixo ou eu estou cortando? Está cortando, exatamente. Você não está me vendo cortando? Não, porque eu estou te vendo perfeitamente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você não acha que se eu desconectar e conectar de novo pode melhorar? Tá bom, vamos tentar, então. Vou te tirar daqui. Mas você volta, hein, Pedro? Pelo amor de Deus. Espera aí. Muita pilha. Pessoal, vocês estavam com um problema para escutar ele também? Ah, para nós de casa está ok. Pois é. Para mim também estava ok. Espero que agora funcione. Ih, nossa mídia social vai à loucura aqui. Ah, meu Deus. Calma, Leila. Vai dar tudo certo. Pessoal, já vão preparando, escolhendo as perguntas de vocês. As perguntas quando ele voltar. Estou esperando aqui o convite dele. Pedro, você está me ouvindo? Pode mandar o convite de volta. Espero que agora vai. É... Daí. Opa. Daí, respondendo a sua pergunta rapidinho. A live é só por aqui pelo Instagram. Vocês têm amigos que vocês acham que vão se interessar. Já aproveita para chamar enquanto esteve esse rápido intervalo. Pedro, e agora? Você está me escutando bem? Está tudo bem por aí? Agora sim. Vou te pedir desculpa para repetir a pergunta que eu não entendi nada. Então tá. A gente repete. Lá no pessoal de casa, acho que está escutando tudo muito bem. Tá. Vamos lá. Agora eu estou escutando bem. A primeira pergunta era sobre quando a gente pensa em gestão de acervos. É muito claro para a gente, é muito assim, a gente tem caminhos mais óbvios, que é a digitalização dos acervos, mas a gente pensa muito pouco sobre a gestão dessa grande quantidade de dados. E aí eu queria que você desse esse panorama, eu tinha pedido que você desse panorama para a gente, da evolução da tecnologia. Do que a tecnologia antes oferecia para a gente e o que a gente tem de novidade em relação à gestão desses acervos, desses dados. Acho que antes, e é isso, antes a gente tinha uma coisa muito dura, que era uma coisa estritamente para pesquisador, historiador e nem sempre, assim, a história é a história de conhecimento de todos, é de interesse e conhecimento de todos, né? O que a gente tem da tecnologia que está favorecendo esse usuário mais, enfim, que não é tão especializado a acessar também esses acervos? Entendi. Agora sim. Bom, na verdade, obviamente, a internet está evoluindo muito rápido e todas essas ferramentas que a gente vê hoje aplicadas no contexto de grandes sites, das grandes plataformas, até, por exemplo, o Facebook, por exemplo, tem aquela função que marca a pessoa na fotografia, e quando você faz um upload de uma foto, o Facebook já reconhece a sua foto e já te marca lá naquela foto. Então, essa, por exemplo, é uma tecnologia que está dada, vamos dizer, já virou uma coisa até banal para a gente que usa rede social e, obviamente, é uma ferramenta que pode ser super útil no âmbito dos acervos, essa questão do reconhecimento facial. Aliás, não só facial, mas leitura de textos, às vezes reconhecimento de locais, essa parte de visão computacional traz muitos benefícios para essa área dos acervos propriamente. Tem outros recursos de inteligência artificial mesmo, por exemplo, se você tem um acervo de texto e você pode fazer uma leitura de todo esse texto, hoje tem robôs que fazem essa varredura, e é como se eles entendessem o texto, né? Eu estava conversando com um amigo que trabalha com inteligência artificial na semana passada, e é como se fosse aquele Watson, né? E ele pode te responder coisas, então, sobre o acervo, se isso for aplicado no contexto do acervo. Então, você pode perguntar, vem cá, qual é o personagem, né? Quem é a pessoa mais, que mais aparece nas fotografias desse acervo? E aí esse robô pode te dar essa resposta, ou até perguntas mais sofisticadas, do tipo, se o acervo tem mais matérias a favor de determinado tema, ou contra, ele parece ser capaz de diferenciar até essas, vamos dizer, sentimentos e coisas do tipo no texto. Então, também é uma tecnologia de inteligência artificial que pode ser aplicada no contexto de acervos. tem a parte de natural language processing, né? Que é você processar a linguagem natural, que também já é uma coisa corriqueira, aqui mesmo no celular da gente, a gente consegue falar e transcrever o que a gente está dizendo na hora, isso pode ser aplicado, por exemplo, num acervo de vídeos, para você ter toda a transcrição de entrevistas, esse tipo de coisa. Então, como eu estou dizendo, assim, são tecnologias que não são exatamente novidade, mas que agora a gente está começando a olhar para como que a gente pode aplicar essas tecnologias, essas ferramentas, no contexto dos acervos, que é diferente, obviamente, da internet como um todo, enfim. Então, eu diria que todas essas novas ferramentas podem ter utilidade nos acervos. Ah, legal. Bem, o Shiro, que você já apresentou aqui na live, ele é o sistema que vai fazer a gestão do acervo lá na memória da eletricidade. A gente já organizou essas fases, né? A gente está num processo aí de construção. E dado a quarentena que estamos, o que a gente pode esperar nos próximos meses para conhecer a história da eletricidade lá no nosso site e fazer essas pesquisas online? Bom, a gente está trabalhando, todo mundo de home office, né? O plano B está cada um na sua casa, né? Todo mundo trabalhando e se falando muito, que nem a gente aqui agora. Então, a princípio, o nosso cronograma continua. A gente tem aí, no próximo mês, uma primeira publicação, né? E esse site vai ser publicado em fases, né? Então, a cada fase a gente vai implementar uma nova área, uma nova ferramenta. E vai ter um determinado momento que a gente vai colocar um podcast, vai ter um outro momento que a gente vai ter a ferramenta de notícias integrada com o próprio acervo do memória da eletricidade. Que, aliás, eu acho que é um dos grandes desafios que a gente vai trabalhar nesse projeto. Essa é a integração da notícia, da ferramenta de notícias, com o próprio acervo. Quer dizer, eu falo muito essa frase, vocês já ouviram, que a notícia de hoje... Já tatuei ela no meu braço. E acho que vai ser muito bacana se a gente conseguir realmente organizar esse fluxo de informação de forma que as notícias realmente passem a fazer parte do acervo. Porque sempre que a gente pensa em acervo, a gente pensa em foto, pensa em material físico, né? Mas, por exemplo, a gente pode pensar que os eventos são itens de acervo. Então, falando aí do Preserva-me, por exemplo, que é o evento que vocês organizam, você tem, obviamente, fotos e vídeos que estão relacionados com aquele evento. Então, pensar nisso, no evento, como um item do acervo é o caminho para a gente fazer um fluxo de informação que as notícias que estão relacionadas a um evento vão se transformando, né? Conforme o tempo vai passando, vão se transformando em material de pesquisa dentro do acervo. Isso é uma das coisas que a gente já está construindo e nos próximos meses vai estar disponível. Pedro, a Day acabou de perguntar aqui. Qual a frase que você sempre repete? Porque eu acho que eu atrapalhei você na hora que você estava falando. O que eu falo? Que a notícia de hoje é o acervo de amanhã. Então, é porque existe esse divórcio, muitas vezes, entre o que é notícia e o que é acervo. E, na verdade, se você tem uma notícia que fala de um evento, vamos dizer, de um próximo Preserva, e a gente vai ter várias fotos relacionadas a esse evento, obviamente, essas fotos deveriam fazer parte do acervo e não ficar ali apenas nas notícias. Porque daqui a 10 anos, quando a gente vai pesquisar, ele vai querer achar essas fotos lá dentro do acervo. Então, essa integração é uma das coisas que a gente está buscando para transformar e isso vai ser uma das coisas que vai dinamizar o acervo e tornar ele muito vivo, no sentido de estar diariamente recebendo atualizações. Isso faz todo sentido a partir do princípio que a gente atua, não só com a gestão da memória, mas também com a informação e do conhecimento. E, uma vez que o fato acontece, a gente não só tem a preocupação de preservar aquela memória, como também preservar o conhecimento. São coisas que estão muito integradas, faz todo sentido que essas coisas conversam. Total. Bem, a próxima pergunta que eu tinha selecionado aqui para a gente é que, nesse contexto de transformação digital, a gente fala muito no medo da substituição das pessoas por tecnologias. O Watson, da IBM, está sendo encarado como uma grande ameaça para os advogados, uma vez que ele automatiza muitos dos serviços burocráticos. Eu não vou nem entrar no mérito de se faz certo ou se faz errado. Mas, quando a gente fala de gestão de acervos, como é que fica essa história? Os arquivistas, historiadores, museólogos e bibliotecários têm que se preocupar ou é só uma mudança, uma adaptação? É, eu acho que é uma mudança. Acho que, ao contrário até, eu acho até que esses profissionais vão ser, inclusive, mais valorizados. É claro, essas ferramentas todas que eu mencionei de inteligência artificial, elas vão automatizar vários processos que eram, vamos dizer, meio braçais e que vai liberar, realmente, muito tempo desses profissionais. Mas, eu acredito que esse tempo, vamos dizer, vai poder ser utilizado para atividades... Bom, para começar, uma supervisão, obviamente, da própria inteligência artificial, que acho que é fundamental. Tem que ver se o algoritmo está realmente fazendo o trabalho direito e, eventualmente, alterar os parâmetros para conseguir melhores resultados. E aí, obviamente, é um trabalho em colaboração com as equipes de TI, mas que o input vai vir, muitas vezes, desses profissionais, que, obviamente, são quem mais conhecem o acervo. Então, acho que vai ter uma colaboração maior desses profissionais com as equipes de TI, de design também. E, obviamente, que eles vão ficar liberados do trabalho mais braçal, por exemplo. Uma transcrição, por exemplo, já não faz mais sentido você fazer, uma pessoa fazendo isso. Você tem um computador que faz isso muito bem, muito rápido. Então, principalmente, quando você vai falar de acervos enormes, que seria inviável, talvez, você fazer a transcrição com pessoas, hoje você consegue fazer com máquinas. Mas eu vejo como uma coisa positiva. Eu vejo, como eu disse, acho que esses profissionais vão ser, inclusive, valorizados, porque o trabalho vai deixar de ser mecânico e vai passar a ser um trabalho mais de curadoria, já que, como eu falei, eles são quem mais conhecem, que entram ali com um acervo na mão, literalmente. A Rê participou aqui falando que, acho que foi uma afirmação que as pessoas vão precisar alimentar, que nem você tinha falado lá no início, alimentar essa inteligência artificial, porque, de fato, ela aprende com essa construção. E o Alexandre Falcão fez uma pergunta aqui. O nível de indexação e interatividade permitirá que se busque conteúdos específicos de publicações? Por exemplo, achar a citação de um determinado autor fez sobre um determinado assunto? Então, pois é, exatamente. A capacidade do mecanismo de busca, ela está totalmente dependente da estrutura de informação que a gente tem na base. A gente ainda está, num momento, tateando essa base de dados. Eu nem tenho essa informação com muita clareza. Eu sei que são mais de 20 mil itens que a gente vai trazer nessa primeira etapa da plataforma, mas eu não tenho ainda essa informação de que nível de informação, vamos dizer, de detalhamento da informação e de estrutura mesmo de informação a gente vai encontrar. O fato é que a gente vai fazer tudo para dar o máximo de recursos de busca. Então, você fazer busca pelo conteúdo dos documentos, se isso estiver disponível, pelos títulos, pelos autores, pelas instituições de origem, por assunto, enfim. A gente vai fornecer todas as ferramentas que a gente encontrar para tornar essa experiência, enfim, rica e que a gente possa continuar desenvolvendo outras ferramentas. Com certeza. Pelo que eu entendi, as opções estão completamente abertas nessa construção. Sim, o Shiro tem essa característica. Quando a gente construiu ele, a gente percebeu que a gente tinha que construir uma ferramenta, vamos chamar assim, neutra, para que ela pudesse se adaptar aos diversos tipos de acervos. Porque, como eu falei, os acervos são muito diferentes. Então, ele tem essa capacidade de adaptação e é uma coisa que a gente pode, como você falou, ir construindo conforme vão surgindo novos acervos, novas ideias mesmo de indexação. Enfim, é uma construção. Pedro, teve uma pergunta aqui do Alberto. Ah, Alberto, até você me ajuda se eu não entendi certo. E documentos manuscritos, por exemplo, do século XIX? Já existe tecnologia para a sua transcrição? E aí eu entendo que são documentos históricos que têm essa... Enfim, não pode ter um manuseio, talvez. Eu acho que deve ter existido essa preocupação na pergunta dele. É, excelente. Excelente. Eu acredito que não. Acredito que seria, por exemplo, um desses trabalhos em que a máquina dificilmente substituiria. A não ser que você tenha realmente uma caligrafia muito regular, né? E você possa usar a inteligência artificial para ensinar ela a ler uma caligrafia específica. É possível. Mas é uma coisa bem específica. E aí, enfim, talvez seja, se não for um volume muito grande, talvez seja o caso de fazer uma transcrição. Alberto, entendeu por aí? A Lívia mandou uma pergunta também. É possível definir o papel do arquivista ou bibliotecário na prática diante dos instrumentos de inteligência artificial? Eu acho que é um pouco do que você tinha falado antes. Se você tiver mais alguma coisa, você pode complementar. É, eu falei da questão da supervisão, de olhar, por exemplo, nesse processo. Quando um item novo no acervo entra, ele, obviamente, a inteligência artificial já pode atribuir várias coisas. Por exemplo, pode dizer quais são as pessoas que estão naquela foto e já, então, relacionar essas pessoas. Pode dizer o local de uma foto e já colocar. Mas pode ser que aquela foto fale de um assunto e a inteligência artificial pode não ter captado, vamos dizer, aquele assunto. Então, o trabalho do arquivista vai ser, vamos dizer, adicionar mais uma tag que a inteligência artificial talvez não tenha pegado. E essas vão ser as tags que vão ser, vamos dizer, o diferencial, né? Porque as outras vão ser quase que, como eu falei, trabalho braçal que está sendo substituído. E tem também um aspecto que eu acho que pode ser interessante é que, como eu falei, esses arquivistas, eles conhecem muito do acervo. Então, por exemplo, eles podem sugerir outros arranjos que não o arranjo arquivístico, que é o arranjo, vamos dizer, oficial do projeto arquivístico, mas eles podem entender, por exemplo, que tem assuntos interessantes, eles podem sugerir. Quer dizer, eu acho que trazer esse profissional mais para perto do usuário final, ele entender que o trabalho dele vai ter impacto na apresentação desse item para o usuário final. Então, ele vai poder, por exemplo, criar coleções, ele pode talvez até escrever um artigo para falar sobre determinados itens que ele manuseou. Então, acho que vai acrescentar muito a participação desses profissionais num aspecto quase de curador. Claro que é um curador com um viés arquivístico, mas não deixa de ser uma curadoria. Entendi. A Bruna, que é a nossa historiadora lá da Memória da Eletricidade, perguntou, Pedro, existe alguma garantia em relação à segurança da informação divulgada em um site? É, bom, a princípio, se você tem um acervo e você quer disponibilizar esse acervo na internet, a princípio, você realmente está abrindo os dados e isso é teoricamente desejável, porque você quer, inclusive, que outras instituições possam olhar dentro do seu acervo e reutilizar as informações do seu acervo no acervo deles. Enfim, essa colaboração é o tal do padrão do Open Linked Data, que são os dados disponíveis, quase como um Wikipedia, onde você pode colaborar e você tem algumas informações que você consegue puxar do Wikipedia para o teu site. Esse nível de colaboração é desejável. É claro que existem acervos que têm, por exemplo, acervos de documentos que têm contratos que não podem ficar disponíveis. Bom, você pode ir lá na plataforma, obviamente, escolher o que você quer que fique disponível para o público ou não. E você tem também a opção de não colocar isso na plataforma. Se é uma coisa tão sigilosa, talvez não seja na plataforma, já que sabemos que os hackers podem tudo aqui nesse mundo. Que medo! Pedro, nessa altura da live, eu acho que muita gente deve ter se lembrado de um projeto de um projeto na gaveta, um projeto de digitalização. Não só as empresas, as instituições voltadas para a preservação de acervos, mas também todo tipo de empresa. Todo mundo tem essa angústia e essa necessidade de preservar não só os documentos, como também os acervos que constroem a história dessas instituições, pessoas, muitas vezes. E aí eu queria que você desse os passos, falasse um pouco desses passos para garantir que uma vez digitalizado, todo esse acervo seja realmente acessível e útil. Porque a gente falou muito de que não basta esses acervos existirem, eles precisam estar ordenados e eles precisam funcionar para que essa informação seja acessível e divulgável. Sim. Bom, uma vez que você tem o seu acervo digitalizado, mais uma vez, os acervos, acervo é uma coisa muito ampla, tem todo tipo de acervo, tem desde o acervo de um artista que tem uma coleção de quadros que ele pintou, tem um colecionador que tem vários artistas, tem uma empresa ou então um grupo de empresas, como é o caso do Memória da Eletricidade. Então, o acervo é realmente uma coisa muito ampla. Mas, assim, de uma forma geral, eu diria que seria interessante um trabalho de tentar visualizar quais seriam as formas interessantes desse acervo ser apresentado. Então, como eu falei, pode ser um grande mapa do mundo onde você consegue posicionar os itens do seu acervo ou então uma linha do tempo onde você consegue posicionar os itens do seu acervo. Cada acervo vai funcionar melhor com um tipo ou outro tipo de visualização. uma vez que você conseguiu visualizar para o seu acervo qual é o melhor, qual seria uma visualização, não a melhor, mas uma visualização interessante, vão surgir, então, necessidades na sua indexação. Então, como eu falei antes, se você quer fazer um mapa MUND, você vai ter que cadastrar as coordenadas. Se você quer fazer uma linha do tempo, você vai ter que cadastrar essas datas. Então, acho que é o primeiro passo, tentar entender qual é a ponta, o objetivo final desse projeto de acervo. E aí, obviamente, escolher uma plataforma, aliás, não só uma plataforma, mas uma equipe para poder também fazer esse trabalho de entender os objetivos do acervo e customizar, então, essa plataforma para atender esse objetivo. E sempre lembrando que quando se fala em customização, não se pode fazer uma coisa fechada. Ela tem que continuar dialogando com outras plataformas. Como eu falei antes, as informações, elas têm que transitar livremente. Então, pensar em protocolos, pensar em padrões de metadados. Existem várias iniciativas no sentido de estabelecer padrões de vocabulário mesmo, de metadados, tanto para projetos de museu, então, tem padrões específicos para museus. teve uma iniciativa lá na Europa que foi europeana de estabelecer um padrão que era o Lido para poder justamente reunir todos os acervos de todos os países da Europa, porque, como a gente sabe, cada acervo acaba indexando de uma forma porque tem suas necessidades. Então, essa opção da plataforma tem também que ter essa preocupação mais preocupante do que a segurança da informação é se essa informação depois vai ser fácil de ser exportada, por exemplo, para uma outra plataforma, já que esses são projetos de longo prazo para poder dar sequência a esse trabalho. Com certeza. A Fábio Garbo perguntou, as perguntas não param, eu gosto disso, como a comunidade pode participar do processo de difusão dos acervos digitais? A comunidade, eu não sei exatamente o que ela quis dizer, mas, por exemplo, eu acho isso muito legal, essa ideia de que você pode abrir o acervo para a colaboração do público em geral. Então, acho que sim também. Tem níveis dessa colaboração, talvez o mais básico seria simplesmente a pessoa compartilhar um item do acervo nas suas redes sociais, uma forma de você divulgar o acervo e trazer fluxo de pessoas para dentro do acervo. Mas também tem níveis, vamos dizer, de interação, de colaboração mais intenso, que seria a pessoa poder, inclusive, mandar os seus próprios conteúdos ou criar as suas próprias coleções. Então, imagina que a pessoa pode entrar num acervo como se fosse um Pinterest, alguma coisa assim que você pudesse criar as suas coleções dentro do acervo do memória. E aí, você pode ter, por exemplo, essas coleções podem ser utilizadas em sala de aula, por exemplo, professores para falar de um determinado tema para uma comunidade de alunos, enfim. Eu acho que a comunidade deve sim estar envolvida nesse processo. É claro que a gente tem que criar uma diferença do que é a colaboração de um profissional, um arquivista, uma pessoa que é, vamos dizer, uma pessoa que é do acervo, da gestão do acervo, do que da colaboração de uma pessoa do público, em geral. Mas, eu acho que essa colaboração, por exemplo, teve um episódio lá no Instituto Moreira Salles que eles colocaram uma foto da Missa Campal em altíssima resolução e uma pessoa, uma pessoa do público olhando aquela foto reconheceu o Machado de Assis. Então, foi uma colaboração, na verdade, não foi o pessoal, vamos dizer, do acervo oficial que descobriu, foi o público que descobriu e acho que isso é muito legal quando isso acontece. Pedro, a gente está chegando ao final. Pessoal, muito obrigada pela participação. Mas, Pedro, a última coisa que eu pedi para você, para quem gostou muito dessa nossa conversa, quer se aprofundar um pouquinho mais no tema, queria que você indicasse para a gente um livro, um filme, uma exposição, um curso, uma palestra, alguma coisa que dê esse gostinho de o futuro do passado. Como é que a gente aplica a tecnologia para gerir esses acervos históricos? Como é que a gente faz isso? Tá. É porque, assim, eu fiz até uma colinha aqui para poder passar essas referências, mas eu não sei se eu tenho como escrever elas. Depois eu posso escrever elas aqui no comentário, não posso? Eu acho que depois a gente transforma numa cartela para as redes sociais, mas eu acho que você pode falar, quem está de casa dá uma anotadinha e depois dá para, esse vídeo vai ficar salvo no nosso GTV, teve um pessoal que perguntou aqui, esse vídeo vai ficar salvo no nosso GTV e aí vai dar para retomar essas dicas. Tá bom, eu escolhi algumas coisas aqui, assim, primeiro, esses sites que eu comentei, eu acho que seria legal as pessoas que estão interessadas darem uma olhada, que foram os que a gente desenvolveu com o Shiro, esses últimos sites, um é o Discografia Brasileira, acho que é isso mesmo, discografiabrasileira.com.br, o outro é o Crônicas Brasileiras, que é o portal da Crônica, e a brasilianaiconográfica, tudo junto, .arte.br. São três sites com acervos diferentes, os três foram desenvolvidos com o Shiro, e aí é legal que dá para ver que são coisas distintas, interfaces muito diferentes. Eu tenho um livro que eu usei muito na minha dissertação de mestrado, que é de um autor chamado Ben Frye, é um cara de tecnologia, o nome do livro é Design de Informação Computacional, seria a tradução, Computational Information Design. esse livro ele vai falar justamente desse processo que é desde a captação da informação, da coleta da informação, passando por várias etapas até chegar na questão da interação com o usuário final, e ele fala muito dessa ideia de uma abordagem integrada, enfim, é um livro que eu me baseei muito e por isso eu estou indicando, Ben Frye. Tem um site chamado Linked Jazz, tudojunto.org que tem lá um infográfico de músicos de jazz que eu acho muito legal, muito, não foi a gente que fez, mas eu acho que é uma ideia assim do que a gente busca, em termos de visualização da informação e difusão da informação. Tem um filme que eu vi não tem muito tempo, chamado Dawson City, D-A-W-S-O-N City, cidade, que é um documentário que foi feito a partir de uns negativos que foram encontrados dentro de uma piscina, na verdade, uma história muito louca, mas todo o filme foi construído a partir desses negativos, é um trabalho belíssimo, não só de preservação de acervo, mas principalmente de difusão. O filme realmente é muito bonito e conta a história de uma forma muito interessante, enfim, vale a pena para quem gosta de acervo, é um filme muito bonito. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, bom, de livro também tem um cara muito importante, chamado Eduard Tuft, que é um especialista na visualização de informação, ele tem alguns livros, mas tem um livro que é Envisioning Information, que é um clássico, quem estuda design e trabalha com visualização de dados, provavelmente já conhece, mas quem não trabalha talvez seja uma boa referência. Acho que é isso, de referência está bom, né? Muito obrigada, Pedro. Pessoal, a gente vai ficar por aqui, como vocês viram, quem pensa que memória, coisa do passado, está enganado, tem muito de ficção científica chegando por aí. a gente lá na memória está trabalhando a todo vapor para entrar nesse mundo, entre abril e maio o Pedro já prometeu que o nosso site vai estar de pé, já vai estar rodando, vai dar tudo lindo e eu espero muito vocês lá. Na próxima quinta-feira, para quem, pessoal de acervo, quem se interessa também, na próxima quinta-feira a gente vai falar com a Amanda Carvalho, que é nossa gerente de acervo e pesquisa lá na memória, ela é historiadora e arquivista e a gente vai falar com ela sobre acervo histórico. Eu espero vocês lá, Pedro, espero você lá também. Beijinho, muito obrigada. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.